Olá, bem-vindos ao canal da LUMAC, eu sou o Augusto e hoje a gente vai falar sobre a fonte SACS 200 da AXER, uma fonte de soldagem TIG orbital, 220 volts, monofásica, que fornece 200 amperes a 60% ou 115 amperes a 100% para uma soldagem. O principal foco dessa fonte é para tubos OD, ou seja, de paredes finas, de espessura fina, para a indústria alimentícia, farmacêutica e química. A fonte de soldagem TIG orbital, ela vai fornecer a corrente necessária para a gente efetuar a soldagem e todo o controle e o monitoramento da solda das tubulações. Então, todo o controle da movimentação do eletrodo, do cabeçote de solda, o controle do fluxo de gás, da pulsação da corrente, que ela também tem corrente pulsada, rampa de subida, rampa de descida, pré-gás, pós-gás, tudo isso é feito pela fonte e também a emissão do relatório da execução dessa solda. Nisso aqui, nesse controlador aqui na fonte principal que a gente chama, a gente já tem a tela, touchscreen, muito simples, o visor colorido, traduzido em português, com muito desenho, então tem pouco texto. Já tem a impressora para a gente imprimir os relatórios da execução, que possibilita a rastreabilidade. Aqui na parte de baixo, nós temos as portas USB para plugar um pendrive, com isso aqui a gente consegue fazer o backup de toda a programação e também retirar os relatórios mais completos para passar para o computador. Aqui nós temos o controle do fluxo de gás que vai para o cabeçote, então aqui a gente regula o fluxo e aqui a saída com o engate rápido. Aqui nós temos o controle do fluxo de gás interno para purga. Aqui o conector para o cabeçote. Aqui o negativo positivo para a soldagem, muita corrente soldagem. Aqui o plugue para a comunicação do refrigerador com a fonte e aqui a entrada auxiliar, para a gente colocar o gatilho de uma tocha manual ou então o controlador, o medidor, o controlador do oxigênio residual dentro do tubo. Outra grande vantagem desse equipamento é o opcional de controle por Wi-Fi. Para que você vai usar isso? Ela vem por padrão, os cabeçotes da Xer tem 5 metros de cabo, comprimento. Ela tem como adicional uma extensão de mais 10 metros, então isso permite que o operador fique a 15 metros da fonte. Quando você utiliza um equipamento de soldagem orbital com a rastreabilidade que esse equipamento da Xer te proporciona, você pode reduzir, tem alguns casos que chega a 10% só a necessidade de inspeção das juntas soldadas. Pega o telefone da Lumac, dá uma ligada para a gente, desde já vocês estão convidados a fazer uma visita aqui, principalmente no centro técnico da Lumac, para ver esse equipamento funcionando. Até vocês mesmos operarem o equipamento para ver como é simples de operar essa fonte de soldagem da Xer.